Infelizmente não, né? A Polícia Civil deflagrou a Operação Sorte no Azar. Ó, o que que acontece? Olha pra ver o nível do golpe. Eles entravam em contato, né, com os donos de lotérica ou funcionários. Esse caso já aconteceu várias vezes em todo o Brasil, né, mas vamos falar agora desse caso específico. O que que acontece? Esses bandidos entravam em contato aí, entraram em contato com o dono dessa agência e falou o seguinte, olha, teve uns erros nos depósitos aí, vamos precisar refazer esses depósitos. E nessa de depositar pra resolver o que seria, né, um erro, essas pessoas que se passavam, atenção aí, se passavam por funcionários da Caixa Econômica Federal, né, ligavam, entravam em contato pelo WhatsApp, dizendo que tinha dado erro nos depósitos e que precisava refazer esses depósitos. E nessa de refazer, essa lotérica em específico perdeu mais de 65 mil reais. A polícia cumpriu hoje 12 mandados de busca e apreensão e ao nosso lado o tal delegado Daniel Oliveira vai falar mais sobre essa operação. Delegado, bom dia pro senhor. Foram 12 mandados de busca e apreensão, até o momento ninguém preso, né? Foram 12 mandados de busca e apreensão, né, em quatro cidades aqui do estado de Goiás e também em Palmas, no Tocantins. Assim, como não se estava em situação mais de flagrante, a gente cumpriu o que foi determinado judicialmente, que foram as buscas nas casas dessas pessoas envolvidas nesse golpe. As casas em Goiânia, a parecida de Goiânia, quais são as outras? Goianira e Trindade. E também em Palmas, no Tocantins. O que essas casas tinham a ver, o que esses suspeitos tinham a ver com esses crimes? Só para contextualizar, né, esse crime acontece aí da forma que a senhora tinha relatado, no sentido de que os criminosos entram em contato com donos de loteria ou mesmo empregados, dizendo-se algum empregado da Caixa, um técnico de informática, um tesoureiro, falando que há necessidade de atualização de algum sistema e que para isso a pessoa deve fazer uma simulação ou mesmo alguns procedimentos e que depois o valor será estornado, quando, na verdade, ela está fazendo transações bancárias efetivas. Então, o dinheiro vai sair ali da loteria e vai para a conta dessas pessoas que os estelionatários arregimentam. Ou seja, eles arrumam laranjas, passam parte do valor e essas pessoas acabam emprestando conta ou criando alguns perfis em sites de venda, o mercado pago, para gerar boletos, os quais eram pagos. Então, nessa etapa da operação, a gente esteve na casa dessas pessoas que criaram essas contas bancárias, que emprestaram essas contas bancárias, geraram esses boletos para ficar com parte do valor. Então, assim, a gente deixa o alerta de que não é somente aquele que liga, aplicando o golpe, né, induzido a vítima a erro, mas também aquele que empresta a conta sem saber para o que serve. Assim, a pessoa já desconfia que é para crime, às vezes pode não ter certeza, mas ela vai responder da mesma maneira. Então, é preciso abrir o olho para todo tipo de chamada nas redes sociais, porque, afinal, tem um crime do WhatsApp que a gente mostra praticamente toda semana, né, que geralmente idosos caem nessa história. Agora também lotéricas, vítimas pelo WhatsApp também, com uma nova pegada, uma nova estrutura de crime. Então, é importante a pessoa se atentar a isso, né, em relação às mensagens que chegam, sendo de filho ou sendo de outras chefias, por exemplo, né? Sim, sim. Tudo que envolver dinheiro, a pessoa tem que ter uma postura vigilante e muito desconfiada. Tudo que envolver dinheiro. Então, assim, nesses casos de loteria, a pessoa sempre entrar em contato, confirmar que é um contato oficial, é o meio de contato oficial com a instituição bancária, com a Caixa Econômica Federal. E nesses da população em geral, desses pedidos de empréstimo, ah, filho está pedindo, por mais próximo que seja e por mais que esteja com foto ali no WhatsApp, a pessoa ligar para a pessoa, né, para quem está pedindo e conferir se é ela mesmo. Não só confiar ali no que está escrito, por mais que a pessoa tenha muitos detalhes, porque hoje em dia todo mundo compartilha muitas coisas nas redes sociais. Então, ali a pessoa mal intencionada, ela entra, ela sabe que alguém ali está abrindo uma clínica, comprou equipamento, ela pode facilmente ter essas informações. Então, quando receber um pedido de dinheiro, entra em contato por voz mesmo. Obrigada, delegada Daniel Oliveira, aqui da Delegacia Estadual de Repreensão a Crimes Cibernéticos. Ô, Loares, todo cuidado é pouco, meu amigo.